Serviço de Apoio a Mulher, Idoso, Criança e Pessoa Portadora de Deficiência de Itacoatiara completa um ano de atividades, com mais de 250 atendimentos. O Samic Casa de Maria conta com serviço humanizado por meio dos aparelhos assistenciais da Sejuski. O local atende pessoas em situação de vulnerabilidade. De acordo com a Sejuski, entre junho de 2019 e maio deste ano, o Samic Casa de Maria fez 256 atendimentos. Desde a criação do serviço, as equipes oferecem atendimentos sociais, psicológicos e jurídicos em parceria com a Defensoria Pública do Estado e com o apoio da comarca de Itacoatiara para solucionar casos como de descumprimento de medidas protetivas. Até abril deste ano, o Samic registrou 23 ocorrências, nas quais parceiros infringiram a lei. Mais de 100 casos de processos criminais de pensão alimentícias, entre outros, foram acompanhados. A importância do Samic, que é o nosso serviço de apoio emergencial, mulher, idoso, criança e PCD, é exatamente a descentralização dos serviços que antes eram tidos somente na capital. É extremamente relevante e satisfatório para a gente que trabalha no governo do Estado fazer com que aconteça essa ida dos serviços efetivamente por interior. A começar por Itacoatiara, que agora é esse Samic que está fazendo um ano, que fez um ano agora dia 14. E como a gente tem visto que ele tem feito a diferença em Itacoatiara. Então, essa descentralização que faz o acompanhamento, levando esse atendimento humanizado, esse atendimento que vai ser não só o atendimento emergencial logo após ocorrido a ocorrência do crime, como também vai ter um acompanhamento depois. O Samic também é extremamente importante porque ele vai fazer não só a capacitação da rede como um todo do município, vai estar sempre fazendo formação. Nós vamos promover essa formação para o Samic e o Samic vai fazer a formação com as demais secretarias do município que fazem parte da assistência. Então, é extremamente relevante porque vai ser um ponto focal nosso no interior para que a gente também consiga fiscalizar os serviços voltados a mulher, idoso, criança, adolescente e PCDs. Obrigado.